Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta e todos os amigos, os inscritos, os comentaristas, especialistas, de forma geral, estão perguntando o auxílio emergencial em 2021, é possível? E se não houver prorrogação do auxílio emergencial em 2021? Essa será a última data, final de dezembro, a última data, ou seja, o último pagamento do auxílio emergencial. Vou mostrar para você o vídeo, nesse vídeo, o último pagamento que vai ser agora, nesse mês que está iniciando, mês de dezembro. Se não houver auxílio emergencial em 2021, lamentavelmente, o último pagamento como estava previsto agora para o mês de dezembro, encerra e ponto final. E como vai ficar? E as pessoas que não têm Bolsa Família, por exemplo, e o Renda Cidadã, parece que vai ser um projeto que vai ficar só para o ano, fala-se em rechear, deixar o Bolsa Família mais valoroso, aumento real, R$ 1.100, talvez até R$ 150,00 por beneficiário do Bolsa Família? Mas fica uma pergunta no ar. E o que será das pessoas que não fazem parte do Bolsa Família? As pessoas que recebem o auxílio emergencial sem emprego? A economia ainda está fragilizada? Estamos com o risco de pandemia, de uma segunda onda? São muitas perguntas e muitos comentaristas em todo o Brasil ficam questionando o que será de 2021. O auxílio emergencial, como vai ficar? O ministro Paulo Guedes falou recentemente que é possível. O país está preparado para encarar uma segunda onda, inclusive tem até verba destinada, caso haja um novo reconhecimento e calamidade pública, para pagar esse auxílio para 2021. Porém, vai depender dessa segunda onda de pandemia. E aí só o tempo dará resposta. É uma situação bem delicada, né pessoal? Situação muito delicada que o Brasil, que o país inteiro está enfrentando nesse momento. Olha, falar de pagamento para você, que a Caixa Econômica iniciou o pagamento da nona parcela do auxílio emergencial no mês de dezembro, será a última parcela, caso não tenha um reconhecimento de calamidade pública, ou seja, caso não haja a décima parcela do auxílio já em janeiro. Porque são nove parcelas e se tiver auxílio em janeiro, será a partir da décima parcela com um novo reconhecimento de calamidade pública. Até o dia 29 de dezembro, a Caixa Econômica segue depositando auxílio na conta digital dos brasileiros aprovados para receber esse benefício. Atualmente, a instituição está pagando ciclo 4, a oitava parcela vai começar já nesse domingo, dia 22 de novembro, e a nona parcela só começará a ser paga a partir do dia 13 de dezembro, dando início ao último calendário previsto pela Caixa Econômica Federal, que é denominado de ciclo 6. No dia 13 de dezembro, tanto os nascidos em janeiro como em fevereiro, terão acesso ao auxílio emergencial. E aí, o banco uniu alguns pagamentos nessa fase para conseguir encerrar com o programa já nesse ano de 2020. Você que recebeu no mês de abril, ou seja, os primeiros que receberam no mês do auxílio emergencial, as pessoas que receberam o auxílio já no mês de abril, vão receber a nona parcela a partir dessa data. Preste atenção, dá uma olhadinha aí no teu monitor, no teu celular. Você está vendo aí o cronograma de pagamento, que vai começar no dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, a última parcela para os beneficiários do auxílio emergencial, se não houver prorrogação. Dia 13 de dezembro, para quem nasceu em janeiro e fevereiro, isso aqui é quantidade de beneficiários, crédito em poupança social digital. Nesse caso, 6,9 milhões irão receber no dia 13 de dezembro, para quem nasceu em janeiro e fevereiro. Para quem nasceu em março, dia 14 de dezembro, serão 3,8 milhões de pessoas. Quem nasceu no mês de abril, mês de abril, vão receber no dia 16 de dezembro, o depósito em conta digital, 3,6 milhões de brasileiros. No dia 17 de dezembro, uma quinta-feira, 3,8 milhões irão receber para quem nasceu em maio. Para quem nasceu em junho, vai receber no dia 18 de dezembro, 3,6 milhões de pessoas. Passando aqui agora para o mês de julho e agosto. Para quem nasceu em julho e agosto, dia 20 de dezembro, no domingo, serão 7,2 milhões de pessoas. Estou falando do ciclo 6, pessoal. Ciclo 6 é a última parcela do auxílio emergencial, se não houver prorrogação, se não houver um novo reconhecimento e calamidade pública. Vamos partir agora para outro mês, mês de, deixa eu ver aqui, setembro. Aí embaixo, lado esquerdo, mês de setembro, será no dia 21 de dezembro, 3,7 milhões de brasileiros. Dia 23 de dezembro, uma quarta-feira, para quem nasceu no mês de outubro, 3,6 milhões de brasileiros. Para quem nasceu em novembro, serão 3,5 milhões de brasileiros, que irão receber no dia 28 de dezembro, uma segunda-feira e dia 29 de dezembro, uma terça-feira. Para quem nasceu em dezembro, serão 3,5 milhões de brasileiros. E aí, encerra o auxílio emergencial. No geral, a sexta, o ciclo 6, a nona e última parcela. Lamentavelmente, e aí a gente está na contagem regressiva, se realmente vai ter essa segunda onda de pandemia, porque só assim o governo irá reconhecer o estado de calamidade pública para poder estender mais parcelas para 2021. Portanto, esse é o ciclo 6, a última parcela começando no dia 13 de dezembro, o depósito aí, e vai até o dia 29 de dezembro, e aí encerra o ciclo 6, encerra também o auxílio emergencial de toda a sua história, que ajudou muita gente mesmo, sem sombras de dúvidas, não é verdade? Agora, bom mesmo se o governo reconhecesse que tem muita gente precisando, muita gente desempregada, mães, solteiras que estão enfrentando uma barra, porque o desemprego, a situação está muito difícil, a economia ainda não voltou ao normal, enfim, era bom se o governo antecipasse e reconhecesse esse estado de calamidade, porque a gente está torcendo que isso aconteça. Pode acontecer a qualquer momento, o próprio ministro Paulo Guedes falou isso. E a oposição vem dizendo, não espera mais a segunda onda da pandemia, a segunda onda da pandemia já está começando, já começou inclusive na Europa, Estados Unidos, Japão, aqui no Brasil, começou por São Paulo, os números voltam a subir, mas aguarda-se esse resultado desse estudo, dessa segunda onda que você vai ter ou não. Dá a tua opinião a respeito de tudo isso. O governo já era para antecipar, dizer que vamos reconhecer sim calamidade pública e pagar mais três, talvez quatro parcelas em 2021? Muita gente está triste, muita gente está tensa, porque não sabe o que será de 2021. O governo nem sequer decidiu ainda ou definiu renda cidadã, fala-se que a renda cidadã ficará de fato só para 2021, para ser debatido, votado, enfim, e o Bolsa Família também fala-se que vai ter valores aumentados, né? Mas quem não é do Bolsa Família, né? Como fica? Tudo isso. Dá a tua opinião a respeito de todo esse assunto. O governo deveria logo antecipar e falar que, confirmar que vai ter um reconhecimento de calamidade pública, como o próprio ministro Paulo Guedes vem falando, o Brasil está preparado. Então, acaba o presidente Bolsonaro, né? Dá a tua opinião. Ó, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Essa é a última parcela, a nona parcela do auxílio emergencial, começando dia 13 de dezembro e encerra dia 29 de dezembro. É o ciclo 6, nona parcela. Pessoal, estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista, já lhes terei o maior prazer, o maior prazer mesmo. Vai lá, Blog Alex Silva. Abraço a todos e até a próxima, pessoal. Que Deus dê sabedoria aos nossos representantes para que eles tomem a melhor decisão e que ajude a população mais vulnerável nesse momento tão difícil. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.